Música Bem, hoje estamos aqui na UAB de Santos Com uma transmissão remota Com a doutora Kelly Angelini Que é do Comitê Gestor da Internet Que vai nos agraciar com a explicação da cartilha Que foi elaborada pelo Comitê Gestor E fruto de uma parceria com a UAB São Paulo E o Comitê Gestor São três cartilhas Uma voltada para o público jovem e adolescente Que na minha opinião também cabe para o público adulto Que ensina responsabilidades e cuidados no ambiente de internet Uma outra voltada para pedagogos, professores, pais Que também é voltada para os cuidados e responsabilidades Principalmente com a responsabilidade civil Os conflitos que podem vir advindos do mau uso da internet E uma terceira cartilha, que inclusive as pessoas estão comentando Ah, eu também gostei Que ela é toda de dominó, com quebra-cabeça Que também é voltada para as questões de cuidados e responsabilidades da internet E por que a gente está trazendo isso? Justamente, voltando, repetindo O Dr. Marcos da Costa Assinou essa parceria no começo de junho Se não me falha a memória Com o Comitê Gestor Viabilizando a divulgação e a publicidade Desse conhecimento tão importante Que é o bom uso da ferramenta da internet Então hoje a gente está trazendo aqui Nós temos advogados, temos crianças Que estão recebendo essa cartilha Que é gratuita E a OAB está propiciando esse benefício Para toda a sociedade da Baixada Santista Eu agradeço, inclusive, ao presidente da OAB Agradeço aos membros da comissão Que nos ajudaram tanto para que esse evento estivesse ocorrendo E a transmissão remota, né? Porque a Dra. Kelly Angelina está em São Paulo E nós estamos fazendo a transmissão remota Ela está lá e nós estamos aqui O que viabiliza a nossa comunicação Essa é a internet Assim caminha a humanidade Música 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 Música